Uma nova linha de capital de giro para as cooperativas agropecuárias foi criada pelo BNDES, que espera alcançar uma demanda de até R$ 1 bilhão para a safra 2023-2024. O objetivo é aumentar as opções de crédito para o setor. Os custos serão baseados em tarifas pré e pós-fixadas. Para as cooperativas que possuem receita atrelada ao dólar, a dívida poderá ser corrigida pela variabilidade da moeda norte-americana. Pedidos de crédito protocolados até março de 2024 poderão ser pagos em até cinco anos e terão carência de até um ano para cooperativas que realizam trabalhos em municípios que decretaram estado de emergência. Vale ressaltar que essa é uma condição especial por causa dos fenômenos climáticos que atingiram a atual safra. E a partir de abril de 2024, o prazo de pagamento cai para dois anos e apenas seis meses de carência. O BNDES estima que a nova linha de crédito esteja disponível a partir do dia 17 de outubro em mais de 70 instituições financeiras em todo o país.